Fala aí galera, beleza? E mais um vídeo aqui insanamente insano do canal Demon Blader E hoje mais um vídeo de batalha com os vencedores da enquete Que é o meu Trovoada, essa nova Beyblade Pra quem não sabe que o Leo Blader desistiu, ele me deu essa peça aqui Que é o Trovoada e o Gold Imperador, essa Beyblade ali Que é a minha Beyblade mais forte das pequenas, beleza? Bora ver quantos pontos aí o Trovoada vai conseguir fazer no Gold Imperador Lembrando que a batalha vai ser de 5 pontos pra ver qual dessas duas Beyblade é a mais forte Então galera, já vai deixando o likezão, já vai se inscrevendo aí no canal E bora pra batalha que já tá insanamente insano Então bora lá galera pra primeira batalha Eu tô usando aqui uma nova linha, essa linha minha avermelhada aqui É uma linha muito boa Então bora lá galera, ver qual dessas duas Beyblade é a mais forte Tá pega! Já começou com algumas faixas, o Trovoada já tá aí Com a sua ponta de ataque Depois eu vou colocar uma esferinha Pra ficar melhor o Trovoada E primeiro ponto, o Gold Imperador Solou extremamente fácil Bora lá galera, pra próxima batalha Receba o melhor E leva a Trovoada agora Muitos impactos Agora tá usando sua ponta um pouco mais agressiva Circulando aí nas bordas da arena Encontra o Gold Imperador que tá no centro Super concentrado Trovoada já tá perdendo muita resistência E já era mano O Gold Imperador solou extremamente rápido Depois eu vou colocar uma esfera aqui ó Que aqui tinha uma esfera, mas a esfera infelizmente saiu né Mas galera, receba aí Quem tá gostando do vídeo aí Deixa o likezão e assiste até o final Pra tá me ajudando, beleza? Então bora lá pra próxima batalha Bora lá galera Agora a armadura saiu do gote Agora é o outro Trovoada Caramba galera Tá pega Aí a armadura O Trovoada se alto eliminou Tá pega Tá aqui o Trovoada Receba Ainda bem que a ponta não feijou Também não descolou Mas bora lá pra próxima partida Então bora lá galera Pra próxima batalha Receba Aí o gote Tá pega Quase que o Trovoada expulsa O gote Muitos impactos agora E o Trovoada já tá perdendo a resistência E já era Não sei nem quanto é que tá galera Já tá Não sei se tá 4x0 ou 3x0 Mas bora lá pra trova Provavelmente última batalha Eu acho que tá 4x0 Não sei aí Eu vou ver Mas Receba o melhor Então bora lá galera Pra última batalha Já tá 4x0 O gote imperador aí Tá solando Receba Receba Trovoada E ele se auto Expulsou E o gote imperador Solou com 0 dificuldades Pra quem não sabe A mecânica do gote imperador É ter Esse negócio aqui Que é rosqueado Que serve como armadura Ele é assim Tá vendo Aí você Pega aqui Ó Rosca Tá um pouco difícil de colocar Porque não é certo Aqui Não é certinho Aqui Mas tá aí Aqui com armadura O gote imperador Deixa eu pegar aqui Agora o trovoada E infelizmente Galera O trovoada Perdeu Foi humilhado Na verdade Foi totalmente Humilhado O gote imperador Realmente é minha baby Das pequenas Mais fortes Mas é isso Galera Deixa eu ajeitar aqui A câmera Pra vocês verem melhor É isso galera Esse foi o vídeo Tomara que vocês Tenham gostado aí Beleza Muito obrigado Pra quem chegou Até aqui No final do vídeo Valeu Falou E fui Receba Humilhado